As instruções é para que o senhor utilize a ponte todos os dias, tá? Perfeitamente. Se tiver doendo, você avisa. Perfeitamente, sabe? E agora, agora mesmo, que terminou de passar a massinha aqui nela, é para ficar com ela no mínimo até o almoço, sem tirar da boca. Não pode tirar agora. E a cada 10 minutos, é importante que você dê uma mordidinha, assim, ó. A cada 10 minutos, você dá uma mordidinha para fixar. Está mordendo certinho já, né? Morde para a gente ver. Aí, ó. Vai vir bastante para frente, tá vendo? Dá um sorrisão agora. Aí, ó. Tem dente para todo lado agora. Está cheio dos dentes. Está cheio dos dentes agora. Para ele de ontar. Deus abençoa. Deus abençoa, né? Tudo bem, ó. O senhor manda a briga. Deus abençoa. Ah, o senhor manda a briga. Tudo bem, ó. É... Ah, 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 ah.